Música Bom dia! Então hoje vem o Aníbal! Eba! Ó, meus pais já vieram e trouxeram um bolinho Chazinho, que eu amo E iogurte, que é meu café da manhã clássico Iogurte chá, meu Deus, meu cabelo tá horrível E me deram o meu primeiro presente Que eu não esperava, que eu não sabia Porque eles foram comprar a surpresinha Ó que lindo Muito lindo, muito lindo É que eu amo essas coisas, tipo Eu amo mesmo, assim E eu uso muito, eu não tenho, tipo Se tu compra uma coisa, tipo, sei lá Mais cara, assim, pra mim Eu não fico guardando, sabe? Eu uso mesmo Então minha mãe não tem dó de me dar Porque ai, vai ficar guardado Ela não vai usar Tipo, eu uso o real oficial Tipo, ó, esses aqui E eu adoro conjuntinho Eu sempre uso, todos os dias Então Eu tô tipo Isso aqui eu não vou usar Hoje eu vou guardar Porque eu acho que talvez Talvez, provavelmente Eu vou fazer uma festinha de aniversário Daqui a umas semanas Porque agora Meus sinais de semana já estão atribulados Então eu vou guardar pra usar Porque Ai, muito lindo Vinte e dois Aninhos E aí, Julinha? Gente É, meu nível, né? Hoje Daí eu vim aqui com a Julia No Hindu Tattoo Estúdio Piercing, não sei É Hindu o nome Porque aqui no Shopping Cidade das Flores E ó Fiz mais um furo na minha orelha E coloquei um piercing Mais um piercing E esse brinco foi a Julia que deu Enfim, estou assim Em choque Porque faz muito tempo que eu queria fazer Mas sempre ficava tipo Pra depois E eu fiz Ah E não deu nada E eu fiquei muito feliz Sabe o que? Tipo Eu não conhecia ali E era tipo Foi super bom o atendimento E tudo esterilizado Tipo Que é o mais importante Assim Eu cheguei e tipo Tava com aquele cheirinho de estéreo Assim Aquele cheirinho de coisa estéreo Eu fiquei muito feliz Enfim Agora eu tô indo pra casa E vai ter bom lá em casa agora Né, Julinha? Sim Gente, acabei de descobrir Que eu falei uma coisa errada Não é mais hindu o nome do lugar Agora pelo que eu tô vendo É corvo body art Pra vocês verem que eu realmente Tipo Não sei nem o nome do lugar Mas tipo Eu já conheci algumas pessoas Que tinham ido ali E é perto Da onde eu fazia cursinho Então quando eu fazia cursinho Eu sempre passava ali na frente O pessoal ia ali Tipo Parecia muito bom Aí eu fui ali Eu cheguei lá Eu gostei Tava tudo esterilizado Foi só Sensacional Eu tô falando Tem que dar do Julinha Eu fiz um piercing na orelha, Júlia Parabéns, Júlia Eu fui muito corajosa Obrigada, Júlia Eu jamais faria E ninguém se precisou Segurar a minha mão Porque não deixaram eu entrar Eu sei Ok Sobrevivemos, né, Júlia? Sim Tu, né? Você ficou sobrevivendo De nervoso lá fora Passando nervoso Se eu visse Eu ia ficar muito nervosa Aparecer no meu vlog No dia do meu aniversário Ai, sei lá Vocês vão ver como é que é o poli aqui Brrrr Brrrrah É que eu esquece O que é que você faz? Eu fala De nervoso Olha em você , né? Brrrrrrrr chen E vem Cíção E vem Cí мат Vamos filmar, Júlia Vamos lá Eu, eu Parabéns pra você Essa é a pragerida Muita felicidade Parabéns pra você Essa é a pragerida Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Agora eu vou esperar esse troço parar Tem que esperar não sopra Ele disse que não é pra soprar Ah, eu? Tá filmando ainda Pai, me filma direito Tá morto, pô Não, mas daí a gente tira foto daí junto Eeeeeee Fez? Não, irmã Só pra aparecer no stories Gente, então terça, né? Mas eu quero conversar algumas coisas com vocês Primeiro que eu ganhei presente das minhas amigas Hoje de manhã E eu amei muito Elas me daram um tripé menor Então tipo, vai dar pra eu gravar De uns jeitos diferentes É... Outra coisa Eu vou ficar mostrando isso o tempo todo Mas enfim Eu queria agradecer vocês Tipo, do fundo do fundo mesmo Do meu coração Porque eu recebi tanta mensagem linda Mas tanta mensagem linda Gente, vocês não tem noção Eu tinha vontade de chorar Além das coisas que vocês me falavam É... Eu... Eu sei que eu, tipo Inspiro muita gente Mas eu não tenho a dimensão real Dessa inspiração que eu dou pra vocês E ontem eu recebi umas mensagens que Nossa, tipo Eu me senti honrada De participar da vida de vocês De verdade mesmo Tipo, eu fiquei Meu, eu fiquei assim Sem palavras Eu agradecia Mas eu, tipo Queria abraçar cada um E... Ai, sério Muito amor Muito amor mesmo Porque eu sinto por vocês E eu sinto esse amor Que vocês sentem por mim também Então eu queria agradecer muito As mensagens que eu recebi ontem É... Fiquei muito, muito feliz mesmo Mesmo vocês fizeram O meu dia mais especial ainda Então muito obrigada E... É isso Vou mostrar o meu tripé novo Que eu fiquei muito empolgada A gente foi feita pela Dona Mari Muito amor Dona Mari minha E da minha amiga A gente ama a Dona Mari Agora eu vou ter que tirar primeiro Pra mostrar pra vocês Porque... Assim, não vou conseguir Fica até com 1,85m Se eu não me engano Esse aqui tem de máximo 1,5m Mas ele, tipo É bem pequenininho Ele é fininho e... E mais baixo E ele fica super fácil pra carregar Em mala e tudo mais Então... Eu amei Estou... Apaixonada Amei Gente, minha aula terminou super cedinho Aí... Olha o que eu tô fazendo É... Eu vi que tinha muita gente pra sair Aí eu resolvi esperar Todo mundo sair Pra eu ter bastante espaço pra manobrar Porque, meu Deus, sério O estacionamento aqui, tipo É bem apertadinho E... Enche, lota, lota, lota Então fica bem... Tipo, chatinho, assim Sabe? De manobrar Daí agora eu tô esperando Agora tem bastante espaço Agora eu acho que eu vou embora Ó, tipo Não tem mais carro do meu lado Nem na minha frente Então eu vou ter bastante espaço Só tem do outro lado Mas, enfim Agora ficou bom Então, gente Finalmente Começaram os estudos Minhas são 2h40 Minha tutoria é 4h30 Eu gostei de casa 4h10 com a Guta E... Eu tava, tipo, na cama Assim, tipo Ah, sabe? Aí eu falei Não, chega Chega Que tu tem que começar a estudar Daqui a pouco vai começar as provas E tu tá aí, tipo, fazendo nada Depois vai se arrepender Então eu já peguei aqui Tô começando Vou estudar eletro Que é o que eu tava estudando Outro dia Eu não terminei Então imprimiu As anotações de aula Agora eu tô lendo o livro E... Eu quero ver se pelo menos Dou uma adiantada Em alguma coisa, sabe? Tô cansada de me sentir Meio inútil Vamos ver se a coisa Vai pra frente, né? E a tutoria hoje é na maternidade Que eu amo E... Eu já fiz estágio com o professor Que vai dar a tutoria pra gente Então acho que vai ser bem legal Eu e Guta estamos andando muito rápido, né Guta? Sim Estamos andando rápido Porque a gente tem 3 minutos 3 minutos É, a gente tá aqui na maternidade Já, Alex 3 minutos E eu e Guta Estamos chegando da tutoria Foi muito legal Guta está com frio Por isso ainda está de jaleco Nós estamos no nosso elevador Da... Serviço, né? Daí tem essas paradas Essa partinha não leva casaco Foi muito boa a tutoria, né Guta? Foi Foi de ginecologia e obstetrícia Foi de obstetrícia, na verdade, né? Falou muitas coisas de parto Foi muito legal Né, Gutinha? Chegou o andar da Juliana Tchau, Guta Tchau Bom, gente Cheguei, né? Do hospital Daí eu ia começar uma fruta Que eu tenho lá de circo Às 8 horas Mas daí eu tava com toto Hoje eu tô meio esfomeada Assim Daí eu pensei Vou fazer uma pizza Que eu comprei massa Pré-pronta integral Queijo Peito de peru Milho Coloquei orégano também Azeitonas Ó a minha pizza E... Até umas 3 semanas atrás Eu ia dizer pra vocês Que eu jamais cozinharia Porque eu não gostava Não gosto, sei lá Não gostava de cozinhar Mas eu tô mais focada Numa... Num estilo de vida Um pouco diferente Esse estilo de vida Inclui que eu faça Minha própria comida Que eu saiba o que eu tô comendo O que eu tô colocando Dentro da comida Então a minha próxima meta É a prazer A massa integral E eu acho que essa pizza Tá bem cheirosa Porque tem um cachorro aqui, ó Que não sai de perto do forno E fica latindo pro forno Ou seja Alguém quer pizza também Né, Bola? É, né? Viu como ele me responde? Que coisinha mais linda Eu sei, Bola Eu sei Então eu tô aqui na linha de circo, ó Fiz uma figura que pegou bem aqui o tecido Ó como ficou vermelho Meu pai tá no tecido agora Vou mostrar pra vocês Nossa, tô descabelada Mal começar a aula Meu pai Mais um dia Eu e Guta Guta e eu Indo pra tutoria Andando Como sempre Com um dia bem bonito Deixa eu ver se eu consigo filmar o céu Ó que céu lindo Tá bem bonito, né Guta? Tá, tá bem azulzinho E é pertinho de casa Sim, muito lindo É... Tutoria de cirurgia vascular Não sei qual vai ser Vamos ver Vamos ver Tá bem E aí, Guta? Oi Meu, mó rolê da vida, né Guta? Cansamos e infligimos a lei Mentira Aquelas Aquelas Não, a gente A tutoria era pra ser num hospital O professor levou a gente pra outro hospital E a gente ficou tipo Pra galera que assiste Grey's Aí numa salinha tipo Grey's Assistindo a cirurgia Né, Guta? Sim Daí É isso Aí ele trouxe a gente de volta agora Pro hospital que a gente tava Porque a galera tinha tudo Deixado os carros aqui Enfim, né Mó rolê da história Sim E tipo, óbvio que passou do horário, né Mas tudo bem A gente tá só andando rápido Porque eu tenho Pilates em meia hora E eu nem comi Eu tô tipo com uma roupa nada a ver E é isso, né Guta? E é isso? Gostou? A Guta entrou na sala Como é que foi, Guta? Ai, foi bem legal Eu gostei Eu fiquei assistindo de fora mesmo Mas eu fiquei vendo toda a parte Do cara O cara ficou lá explicando pra gente Enfim, foi bem legal